Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Eu vou te jogar na cama pra te dar o meu amor, eu vou te jogar na rede pra te dar o meu calor Eu te deito no chão, te dou tanta pressão, você vai nas estrelas sentindo tanta emoção Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Arranca o teu vestido, te deito aqui comigo, te dou-lhe uma linguada bem no meio do umbigo Te falo coisas loucas bem baixinho no ouvido, você fica arrepiada, hoje nada é proibido Chacalabum, chacalabum, chacalá Chacalabum, chacalabum, chacalá Chacalabum, chacalabum, chacalá Te dou o meu amor e te faço suar Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor Te jogar na rede pra te dar o meu calor Te deito no chão, te dou tanta pressão Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção Arranca o teu vestido, te deito aqui comigo Te dou-lhe uma linguada bem no meio do umbigo Te falo coisas loucas bem baixinho no ouvido, você fica arrepiada, hoje nada é proibido Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba Pimba, repimba, repimba, repimba Te dou o meu amor e te faço suar Vem amor Vem amor Pimba, repimba, repimba, repimba Pimba, repimba, repimba, repimba Hey y'all we gon' hit it right here Just a remake Pimba, repimba, repimba Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Eu sei que você me deseja